Que chá de cama apentado, que chá de cama apentado Tô viciado, tô viciado, eu vou ter seu chá Brota na minha casa, eu vou te dar um chá apentado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá apentado Toma, toma pra fumar, dentro do seu pai Toma, toma pra fumar, dentro do meu pai Toma, toma pra fumar, toma eu vou lá Toma, toma pra fumar, dentro do meu pai Toma, toma pra fumar, dentro do meu pai Tanto é o jeito que eu me amar, quando eu jogo ralo Você quiser de toma, toma, sequência de rapo vago Toma, toma pra fumar, dentro do meu pai Você quiser de toma, toma, sequência de rapo vago Toma, 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 sequência de rapo vago Que chá de cama apentado, que chá de cama apentado Tô viciado, tô viciado, tô viciado Tô viciado, tô viciado, eu vou te dar um chá apentado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá apentado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá apentado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá apentado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá apentado Eu jogo raula, sequencial Eu jogo raula, sequencia de toma, toma Você foi ensinado e vai pôr bop Você foi ensinado e vai pôr bop Você foi ensinado e vai pôr bop Já de cama peitado Já de cama peitado Tô viciado, tô viciado Eu vou querer seu charla Eu vou querer seu charla Eu vou querer seu charla Cangabit na produção É outra barra Essa é mais uma do Cangabit Andres, CPS, humoral de em Biguara